Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror aqui no meu canal do YouTube. E hoje, galera, a gente vai explorar uma das lendas mais fantásticas que vocês vão ver no Brasil inteiro, galera. Bem aqui atrás de mim, nessa floresta aqui, galera, tem uma mansão abandonada, assombrada, de um antigo bilionário. Galera, não é uma mansão de milionário, e sim de bilionário. Bora, Renan, tá curioso pra explorar? Curioso, porque o negócio é gigantesco, aí tô vendo por fora que o negócio vai muito alto. Olha aqui, galera, tá atrás aqui, ó, vocês vão ver, mano, parece uma antiga casa de celebridade, vocês vão saber. Bora, Bruna? Vambora, vamos pra mais uma exploração. Essa casa aqui é top, mano. Então vamos começar a entrar dentro da mansão. Galera, é uma mansão. Primeira vez que eu tô entrando nela, vocês não queriam a lenda nova no meu canal? Agora tem. Cadê a cana? Onde tá a cana? Tá aqui, ó. Ah, tá. Vem comigo. Bora, bora. Todas aqui era jardinagem, né? Nossa! Olha isso, né? Aí você acha que isso aqui é a casa? Onde tá a mão da casa. Você acha que isso aqui é a casa? Eu acho que é o tamanho dela. Não, a casa não é isso. Aqui é garagem. Salão de festa e garagem. Olha a casa ali, diabo. Meu, olha isso aqui, é gigantesco. Tudo aqui é o paisagismo atrás aqui, ó. Galera, olha o tamanho. Nossa! Olha o tamanho dessa mansão, mano. Mano. Olha isso aqui, cara. Mano, eu vou contar a lenda que tem essa mansão. Pode ser, fiquem atentos nesse vídeo que pode. A gente pode sim ver alguma coisa a qualquer momento. Porque aqui já foi visto muitas aparições, tá ligado? É uma casa muito cabulosa. Eu trouxe até o... Eu trouxe até o K2, né, mano? Pra gente medir como que tá a tensão dessa casa. Pra gente medir como que tá a parada espiritualmente falando. E aí, Renan? Renan, foda de rico. Bilionário. A gente tinha dinheiro, viu? Galera, essa casa aqui... Olha isso aqui. Nossa, que legal, ó. Top. Essa casa aqui deve ter mais de uns 50 anos, 60 anos. Isso aqui, um milionário não conseguia construir isso aqui. Tem que ser um bilionário, é sério. Vamos começar pelo início. Acho que aqui... É, mano. É muita coisa, mano. É muita coisa. Vamos achar um exemplo aqui pra nós iniciarmos. Não, ok. Tem mais casa pra cá, mano. Isso é uma altura dessa casa, gente. Vocês podem ver, mano, que infelizmente a casa já foi toda invadida. Já foi até roubada, né, mano? Essa casa aqui é toda... Tá tudo aberto, tudo escancarado, tá tudo arregaçado, pichado. Então, mano, a gente tá pegando o resto, assim, vamos dizer assim. Olha isso aqui, mano. Cara, é o padrão da casa. Não é coisa dos milionários? É coisa que tem a porra. Olha isso aqui. Tem piscina, mano. Tá botando da piscina e tem água. Tem piscina. Olha, tem piscina. Olha, tem piscina. Olha, tem piscina. O que era pra sacadeira de rodas? Isso aqui, é? Pra embalar. Vamos matar. Mano, o bagulho tem piscina, mano. Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos. Galera, essa casa aqui, mano, a gente pode ficar uma noite inteira pra... Explorar. Pra explorar ela, a gente não vai conseguir ver tudo. Ai, não tem escada não, pito. O buraco. Eu acho que aqui a escada era aqui, ó. Era? Olha o colimão aqui, ó. Porco, mano. Eu escutei também. Ó, alguém tá dormindo aqui, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Ó, tem umas portas pra dentro, tem um monte de bagulho, ó. Tem bolsa, ó. Sabe qual é esse bagulho de roubo, mano? É verdade, né? Pode ser, mano. Se ela rouba, vem pra cá. Galera, eu vou ligar o K2. Que piscina, mano. Ixi. Meu Jesus, amigo. Olha o K2, galera. E, ó, e não tem nenhum botão, não tem nada, ó. Essa piscina já foi jogada hoje. Olha isso aqui, galera. Olha na piscina, como que tá? Bem-vindo, Bruno. Caralho, meu amigo, tá estralando. Já foi desovado o corpo aqui. Mano. Que piso. Caralho. Mano, eu quero filmar. Segura aqui, ó. Duas lanternas, ó. Olha isso aqui, galera, ó. Mano. Só na piscina, tá ligado? Pra vocês verem. Que bagulho doido, ó. O K2, ó. Não tem botão nenhum, ó. Posso desligar. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ó, não tem botão nenhum, mano, ó. Ó. Olha isso. Mano, que sinistro, mano. Juro. Que casa maluca. Ó. E eu vou entrar dentro da casa agora, galera, e ver. Se ela também, né, mano. Olha, mano. É na casa inteira. Olha isso. Ai. Ai, quebrou. Ó, parou, ó. Ó isso aqui, galera, ó. Perto da piscina, ó. Ó, perto da piscina. Aí aqui, ó. Nada. Vem aqui comigo, mano. Então, dentro da mansão. É a mansão de bilionário, mano. E eu vou falar um pouco da história, mano. Com isso, a gente vai meio que usando o K2, tá ligado? Pra gente ver e olhando os detalhes. Então, vamos falar da história dessa casa, mano. É uma casa que tem muitas histórias. É, são muitas histórias, mano. A história, quando a gente vai atrás de vendas, assim, a gente... Oi, mano, sinistra. Olha, véi. É, o K2 tá de boa. Morso. Mas toda vez que a gente vai à história de casa abandonada e perde as histórias, mano, cada um fala uma coisa. Pode ir aí. Sem falar, é um lobisomem, é um bagulho que a gente estudou muito. Essa lenda aqui... Vocês vão observar, mano, que foi procurado alguma parada secreta nele. Você vê que ele é tudo furado. Aqui a parede é quebrar igual, ó. É, e ó, foi furado porque procuraram um tesouro nisso aqui, né? Caralho, riqueza nisso aqui. Eu vou ensinar pra vocês. Mas vamos dar uma volta, mano. Olha isso aqui, mano. Olha que carro que tem na escada. Como um negócio, tipo, o cara... Nossa, mano, você viu isso aqui, né? Ah, tá. Achei que era um quartinho, sai ali. Um bagestado. Ah, tá. Faz isso aqui, mano. Uma grandalha, como é que isso aqui é caro, gente. Não sei como que não roubaram isso aqui. Faz isso aqui, tudo madeira. Não sei se é madeira boa, mas é caro. Qual que é a história dessa casa, galera? A história que aqui morava um bilionário, certo? Eu vou até sentar aqui na escada pra contar essa história rápido. Posso ir dando uma olhada? Vou olhar. Ó, vai olhando e o editor... Você vai colocando as textas do Renan, olhando a casa e colocando a fala por cima. Então, o que a gente ouviu falar aqui é que morava um bilionário, bilionário, tá ligado? Ele era um cara, galera, que era muito, muito rico. O dinheiro dele passava de bilhão. E ele gostava muito da casa dele. Então, ele investiu muita grana aqui na casa dele. Aqui a gente tá numa área nobre, certo? Eu não vou divulgar o endereço, nem o estado, nem a cidade que a gente está. Pra gente não transformar isso aqui numa ruína. Porque isso aqui, olha, mano, isso aqui pra mim é história, né? Isso aqui tem que ser protegido. Mas, enfim. Esse bilionário construiu essa casa numa área nobre. Estamos numa área nobre. Então, gente, isso aqui a gente tá no meio da cidade. E esse bilionário, galera, ele era um cara que gostava de receber muita gente na sua casa, tá ligado? Aqui, não sabe? Ele fazia muitas festas e tal. Ele era um cara muito requisitado e tal. E ele era um cara gente boa. Todo mundo fala muito bem dele, mano. Era um cara gente boa, era um cara alegre, era um cara pra cima. Diz que eu não sabia que tinha piscina na casa dele. Mas, dizem que aqui tem um salão de festa que, na época, ele era o único que tinha. E eu, a gente vai achar. Eu não achei ele, esse salão de festa. Mas, a gente vai procurar esse salão de festa. E ele era um cara, mano, gente boa. Conversava, entrosava. E aí, galera? Ele era um cara também que viajava o mundo inteiro. E ele sempre trazia lembranças do lugar que ele vinha. Então, assim, ele viajava, por exemplo, pra Europa. Ele trazia um bagulho. Ele viajava pra Ásia. Ele trazia alguma coisa. Teve alguma viagem que ele fez. A gente não sabe pra qual país ele foi, pra qual continente ele foi. Mas, foi uma viagem fora. Que ele trouxe uma lembrança. E disse que, depois que ele voltou dessa viagem, ele voltou um outro cara. E, mano, ele simplesmente atrofiou. Ele pegou aquela doença aqui, atrofia, tá ligado? Não sei o nome da doença. Você sabe de mim, fala aí. Ele foi atrofiando, mano. Na cama dele, ele foi atrofiando uma caveirinha, assim. E ele acabou falecendo. E a lenda fala que foi um objeto amaldiçoado que ele trouxe de outro país pra dentro da mansão dele. Então, aqui era cheio de coisas, mano. De vários países, né, mano? Tipo assim, imagina. Ele devia ter barulho do Egito. Devia ter coisa da Ásia. Devia ter coisa do Japão, da China, da Europa. De tudo que é lugar. Só que a gente não sabe o que ele trouxe. E foi o que amaldiçoou ele. E aí, mano, não sei o que virou essa casa. A lenda, ninguém sabe explicar. Tentei conversar com o vizinho da frente, ele fala uma coisa. O outro vizinho falou que era o lobisomem que morava aqui. Cada um falou uma história, mas a lenda fala que isso aqui virou uma briga judicial e tal. Por isso que tá abandonado e roubaram a casa inteira. Pode ver, mano, tá tudo pichado, olha aí. Tá tudo... Destruído, né? Destruído. Roubaram. E eles falam que por que a casa tá assim ainda? Porque a casa, o objeto que ele trouxe, ainda tá aqui dentro. E ninguém consegue resolver isso aqui na justiça. Ninguém consegue morar aqui. Não consegue vender. Não consegue fazer nada. Virou um bagulho amaldiçoado. Então falam que essa mansão é a mansão amaldiçoada do bilionário. Ninguém consegue morar aqui. E várias pessoas, mano... Se você olhar, a lenda fala que eles quebraram tudo, tá vendo? Eles quebraram tudo pra quê? Pra procurar o tesouro dele. Porque ele fala que era um cara muito... Que ele enterrava as coisas, que ele guardava tudo. Pode ver, ó. Tudo isso aqui, ó. Os caras estavam procurando. Vê se ele guardou dinheiro. Só que eles falam que o bagulho amaldiçoado dele tá até hoje aqui. Diz que quando retirarem o bagulho amaldiçoado, a casa vai pra frente. Sim. O espírito dele liberta. Então é isso. Vamos dar um rolê pra casa? Você deu uma volta aí, Renan? Eu vi só que a parte de baixo. Ah, é igual a gente passou mesmo. Acho que isso aqui é o plano de festa, hein? Era. Olha aí, galera. O bar. Imagina o cara ter um salão de festa desse, sei lá, nos anos 80, né? Isso aí. Irmão, olha aí. Fica aí, Bruno. Vai lá, vai lá. Olha aí. O que o marido que eu sou aqui é o... O cara era tão rico que ele era um cara de coro. Ele contratava os barman pra ficar só aqui, ó. Servindo os amigos dele, ó. Um barman só pra servir os amigos dele, mano. E você fez isso? Quer de coro? Quer de coro? Não. Caralho, mano. É um tecido, não é um tecido. É coro, mano. Não sei. Parece um corpo. Muito louco. Quebraram tudo, mano. Procurando tesouro do carro. Ó aqui, ó. Ó o buraco no teto, ó. Está potrando as coisas. Parece a casa do Pablo Escobar, né? Que ele foi lá. Parece, mano. Mas aí lá em cima tem, tipo, a residência dele, quarto, todas essas coisas? Mano, eu nunca vim aqui. Tipo assim, é o nosso amigo que falou que tinha essa casa, eu já vi. E disse que já foi visto muitas aparições aqui, né? Então eu estou com o K2 aqui. Se o K2 apontar... Aqui parece ser a garagem, Renan. É verdade. Subi aqui, né? Subi até aqui, ó. Acho que a garagem ficava aqui. É. Mano, o mato cresceu muito. Comenta aí se você quer que a gente venha aqui de dia, galera. Sim. Que de dia que a gente consegue ver esse lugar de dia e explorar bem, porque de noite não dava pra ver muita coisa. Que tinha alguma coisa, ó. E quebraram também. Quebraram tudo. Olha só hoje o que eu tô procurando, mano. Mano, imagina as histórias que tem nessa casa, velho. Muitas. Você sempre pode imaginar ela funcionando, gente, com gente andando, sabe? Uhum. E você recebeu muita visita. Não é? Você vê que era aqui. Vixe. Mano, parece um... Não sei, mano. Tem cana, gente. Você vê que tem as... 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 as portas aí. Tem uma banderia aqui, não sei lá. É assim. Esse cara pichou tudo, mas tudo madeira, mano. Tudo madeira boa. Ah, que solta assim, mano. Olha aqui, mano. Aqui deve ter vários... Aqui, ó. Deve ser onde ele guardava uma das paradas dele, mano. Ah, então é isso, cara. Ele chegava... Olha, tem coisa até aqui em cima, mano. Isso. Ele devia guardar as coisas dele, os objetos das viagens, né? Alguns... Ele chegava de carro, estacionava aqui e entrava pela casa aqui. É. É. Isso mesmo. Mano, que história é essa aí? Casa, mano. Quero ir. Nossa, aqui eles devem ter encontrado alguma coisa, mano. Ok. Nossa, viado. Isso aqui devia ser uma passagem secreta, de verdade, mano. Bebe. E vinha de onde? Vem aqui, né? Daí. Ah. Deve ser fechado aqui. Deve ser fechado aqui, pra não ficar aparecendo essa... Não, é. Aqui era. Olha o nosso porte de madeira. Esse aqui era fechado. Olha, vim, tinha gente, tem parte elétrica aqui, ó. Então, alguém entrou aqui, o que tinha que guardado. Roubaram. Aqui, ó. Era tudo fechado, ó. Era meio... Viado. Era tudo fechado. Aqui, ó. Esse cara descobriu a... Faz aqui, ó. Tudo coisa boa, velho. Tudo mármore. Tudo mármore, galera. Isso aqui valeu uma nota, mano. Ó, tá vendo que tem vários quadradinhos, deve ser todas as decorações dele, ó. De viagem. É, ele devia guardar os primeiros viagens, né? Ah, mano, onde tá mãe? Dizem, mano, dizem que até hoje, eles até hoje ainda procuram o tesouro dele. Dizem que ele guardava muito ouro na casa dele. Olha esse, mano. Olha esse aqui. Tá madeira aqui, ó. Esse aqui é recente, mano. Olha os quartos, mano. Nossa, meu amigo. Isso não era um quarto, isso era uma mansa... Olha. Obrigado, senhor. Eu tô comendo um coelhinho na época, velho. Tipo, só que era muito rico. Imagina o tamanho da pia que tinha aqui. Sim. Mano, os caras quebraram isso aqui pra ver se tinha dinheiro, mano. E aí, sabe que roda se solteu, né? Vocês encontraram, mano. Isso é vazado, velho. Às vezes os caras quebraram isso aqui e viram, tipo assim, milhões de reais de dólares e pegaram. Pode ser isso na Colômbia, viu? Verdade. Na casa do Papo Estuvar. Queria ver quem é que traz aqui. Esse é recente que tá aí, tá? Ah, não tem nada lá, mano. Tem uma porta, não é só. Mas por que o negócio não tem nada a ver? E aí, mano, o que seria esse aqui? O que eu não sei? Deve ser um jovem do aquecedor de sala da casa. Ou podia ser só um lavabo simples. Sabe, mano? Caso de rico tem essas coisas. Gente, que casa, mano. A mansão é. Por que esse? Esse litro é escudo, mano. Mas na terra é fudida. Chão de madeira? É que coisa mais linda, hein, mano. Ó o senhor da época, mano. Tinha um rico, né? Esse é dele, tá? Só rico tinha isso aqui, velho. É, só mesmo. Tipo com tela aqui, tá ligado? Sim. Um altar, parece? Ave Maria, que sala esquisita. O que é isso aqui? Tem... Ah, era quadro isso? Renato, você olha o tanto de parede falsa. Quebraram tudo. Olha aqui, tinha uns... Esses desenhos recentes. Olha o que que é isso aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui da época. Papel de parede. Não, pera aí. Era um bagulho de som, velho? Olha aqui. Ah, era um bagulho de DJ, mano. Era uma sala de DJ. É, podia ser uma... Aham, é verdade. Mas por isso que o cara falou que aqui tinha umas pradas de festa que ninguém tinha. Sim. Então tinha um salão de festa lá embaixo e outro aqui, ó. Tipo aqui, ó. Aqui devia ser a mesa do DJ. Mano, isso aqui, né? Foram 40 anos atrás. E... Olha o som municipal. É verdade. Devia ser a cultura aqui, né? Caralho, cara. Tinha uma som de DJ criada. Quantas pessoas já ficaram malucas nesse ambiente? Só o piso, tá entrando em colapso esse negócio. O cara fez o que ele quis na casa. Ali é piscina, não, né? É, né? Já começou aqui, ó. Crem em Deus, pai, velho. É muito carregado esse lugar aqui, velho. Olha, aqui pegou fogo. Aqui botaram fogo. Aqui, olha esse quarto, galera. Tá pegando bem, mano? Uhum. Deixa eu desligar tudo aí. Desliga essa lanterna aí. Olha isso aqui, galera, ó. Não escuro, deixa eu ver como tá na câmera. Olha isso aqui, gente, ó. Nossa. Pode ir, ó. Obrigado, cara. Mano. É brincadeira, eu não queria essa casa. Mano, essa aqui era uma sala de estar. Ó. A porta da cama tá no pico. Olha, cara. Não vai esse tamanho aí por fora? Caralho, mano. Olha isso aqui. Essa casa... Mano, essa casa é louca. Olha como fica o K2, irmão. Olha aqui. Chega, brilha a minha cara. Ó, tem umas bíblia aqui, ó. Ó o tamanho da... Varela. Ó, uma bíblia. Vamos lá ver se aqui. Parece que pegaram fogo e tacaram extintor. Agora se que é fungos. Isso aqui é madeira, ó. Ó esse piso. Aqui. Olha isso aqui. Viado. Pisa mais linda. Essa aqui é azul, mano. Nossa, acabei com fogo. Ó, era azul, mano. Era a coisa mais linda isso aqui, ó. Porque ele tá sujo, ó. Pegou fogo. É, gente, é um portão. Acho que isso aqui era sala, na verdade, né? Foi isso. Mano, é muito grande, mano. Mano, muito gigante esse lugar. Mano, dá, mano. Tipo, é isso aqui. Por que isso aqui tinha isso aqui, ó? Funilha. E a mesma pedra que tem lá. E deve ser caro, hein? E a mesma pedra que tem lá no cenário. Tem o mesmo desenho. Tá, cara, ele ia ter a visão de tudo, né, mano? Sim. Que terreno, hein? Olha isso aqui, mano. É, tá há tanto tempo. Há tanto tempo abonado, porque a floresta tomou conta da casa inteira e desceu, mano. Gente, eu disse, mano. Acho que essa é a melhor exploração de casa que a gente já fez, mano. Eu tô perdido. Eu nem sei onde a gente tá. Não sei onde a gente vai descer aqui. Vai descer de novo? Não, é outro lugar, né? Ué. É, vai ser na outra parte de casa, tenho certeza. Mas ainda tem mais lá pra baixo, assim, mano. Onde eu não ia estar? Ah, tá. Aqui foi onde eu passei por baixo da escada. É. Olha isso aqui. Nossa, um quarto de espelho. Provador, viado. Oxi. Por que a casa tinha um provador? Será que era um provador mesmo? Viado, ó. Uma árvore, mano. Ó, tudo falso aqui, ó. Esse cara rasgou tudo, mano. Os caras furaram tudo do teto, mano, procurando coisa, mano. Eita, o que você viu lá? Parece que é novo aqui, né? Parece que teria uma reformada em alguns lugares. Parece que esse aqui é novo. Parece que é lanato isso aqui, ó. Oi, meu irmão. Tipo, o que seria aqui, mano? Nossa, esse cara escreveu ainda mesmo. Tipo, aqui. O que seria aqui também? Aqui era uma grama sintética. Galera, essa casa é muito grande. Eu tenho certeza que a gente mal explora ela. Tipo, essa casinha, né? Nem foi. Aqui no fundo, ó, deve ter muito mais coisa, ó. Olha aqui. Uma outra casa aqui que foi pintada de sentimento, ó. Sim. Alguém veio aqui e fez isso aí. Ah, mano, olha a casa, velho. Nem sabia? Tem umas coisas feitas por cima das outras, né? Galera, eu quero vir aqui de dia, tá ligado? Ah, essa escada entra pelo fundo, olha que da hora. E vem a parte que... Renan, o que você achou dessa casa, sinceramente? Cara, é uma das lendas mais que tem história, porque a gente já foi, eu acho. Eu já fui, pelo menos. É muito grande, mano, né? Nunca vi algo tão... Mas já fui no barão lá do café, mas achou que lá era grande. Aqui é muito maior. Mano, aqui a gente tá falando de coisa bilionária. Eu tô tranquilo, galera, mas eu vou falar. Eu ouvi vários barulhos estranhos que todo mundo ouviu. Várias vezes a gente um olhava pro outro assim. O clima é esquisito aqui dentro. É, aqui diz que já foi vista várias aparições. Então se você viu alguma coisa no vídeo, mano, marca alguma coisa. O K2. Teve dois momentos que ficou maluco, mas o certo é o K2. Mano, esse K2 tem um jeito certo de a gente medir ele. Se eu era de medir ele, aí falta apitar aqui. Tá apitando? O rumo dele tava. O certo de catar o K2 é vir nos cantinhos assim, ó. Eu só trouxe ele só pra gente ver como tá o clima mais geral da casa. Mas na parte da piscina tava um, tava muito maluco. E naquela parte da sala queimada acendeu o resto da casa, tava tranquilo. Mas tem muita coisa pra gente explorar aqui, galera. Então, mano, eu vou, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vamos embora, eu quero ver se eu consigo vir aqui de dia. Né, Renan, obrigado por ter vindo. Não, eu tô vendo barulho o tempo todo lá, cara. Eu também, toda hora, toda hora. Obrigado, Bruno, também. Opa, tamo junto. Obrigado, Bruno. Tá nóis. Você já tinha vindo aqui, Bruno? Mano, nunca tinha vindo. O Boto já veio? O Boto já veio aqui, mas ele não chegou a olhar tudo. Não tem como ver tudo, não. É gigante demais, velho. Tem que vir numa equipe muito grande e se separar. Mas o que tem isso aqui em cima? O que tem aqui? A caixa d'água deve ser aqui, então? Sei lá, é muita coisa. A estrutura que eles fizeram aqui. Eu nunca vi uma casa desse tamanho. Então é isso, mano. Vamos ver se a gente... Se vocês quiserem que a gente venha explorar mais vezes aqui, tem muito mais coisa. Deixa o like, comenta aqui embaixo, Renato. Vai lá, explora o bagulho de novo. Vai pro outro canto, vai. A gente explorou a parte da casa. Mas tem, mano, tem pra cima, tem pra baixo, tem a floresta. Tem várias coisas pra explorar. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, Bruno, e fui! Tchau! 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 Tchau!